Os cavalos que ficam soltos em vias públicas são um problema para os moradores da cidade de Rolândia. Nós aqui do Diário 27 já noticiamos vários fatos como esse. Ontem mesmo o motociclista acabou se ferindo após colidir com um cavalo próximo ao Lago São Fernando. Mas será que nada pode ser feito para retirar os equinos dos arredores das rodovias? No ano passado houve uma parceria com a empresa de pedágio Via Par e a Prefeitura para fazer a retirada dos animais e encaminhá-los a ONGs e ainda responsabilizar os donos por perdas e danos causados pelos animais. No entanto, infelizmente, o projeto foi deixado de lado agora em 2016. Na verdade foi feito um contrato que havia a par, secretário do meio ambiente, até na gestão passada, que o Márcio era o secretário do meio ambiente. Deu início, na verdade, mas depois a troca de prefeito, a troca de secretário, então, na verdade, parou esse trabalho. Foi paralisado. Foi paralisado, mas pretendemos novamente dar sequência nesse trabalho. Até porque esses animais são herantes, ficando nas pistas aí contra o incidente, na Lagoa São Fernando, eu contemplei muitas vezes animais daquela região ali, soltos. E para identificar o proprietário do animal, o edifício, não parece. Então, nós vamos dar sequência novamente nesse trabalho. A prefeitura, então, tem consciência do risco que esses animais causam, tanto para a população, em geral, quanto para os motoristas? Sim, sem dúvida. Temos consciência de que é perigoso, o animal na pista, acontece o acidente, e ter acontecido alguns acidentes, já diversos deles, e nós vamos tocar a frente nesse trabalho aí. Enquanto não volta, não retorna essa parceria, o que acontece com o proprietário do animal? Na verdade, se nós localizarmos o proprietário do animal, a gente vai fazer uma notificação proprietária. Mas o que eu digo, repito, é muito difícil encontrar o proprietário do animal. Muito difícil, né? Então, não tem como fazer fiscalização? Mesmo que ele faça fiscalização de seguro com o animal, o proprietário não parece. Não parece. É difícil parecer o proprietário do animal. E existe processo para fazer recolha desses animais? Então, a Via Par, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, tinha e tem esse projeto de recolher todos esses animais e mandar para Paranavaí. Lá tem uma ONG em Paranavaí que recolha esses animais, né? Depois, se a pessoa quiser novamente esses animais, tem que levar para Paranavaí e pagar uma taxa de 600 reais para recolher novamente esse animal em Paranavaí. Tem data mais ou menos prevista para o retorno desse projeto? Não, por enquanto não estou sabendo o retorno, mas brevemente vai, novamente, vai dar esse processo de trabalho novamente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto